Bom dia, Deus é bom em todo o tempo, sempre que nós paramos para lembrar o que Ele já tem feito por nós, até dá vontade de chorar, porque o amor de Deus para conosco, queridos, a sua misericórdia é imensa, o seu favor é gigantesco, o Senhor tem pelejado por nós em todo o tempo, o Senhor tem nos colocado em lugares altos e muitas vezes nós não conseguimos reconhecer isso, a mão de Deus é sobre mim, é sobre você, o favor de Deus se manifesta em nós, todos os dias a gente levanta, a gente anda, a gente corre, a gente come, a gente deita, a gente dorme, isso tudo porque Deus nos ama, que nós possamos reconhecer, que através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos abençoados, prontos por Deus para recebermos o que Ele tem para nós. Então que a nossa história, de todos os dias, vem acompanhada de muita gratidão, de muita paz, de muita dedicação e que o Espírito Santo continue agindo em nossas vidas. Eu desejo do fundo do meu coração que você viva coisas novas, coisas grandes, que os seus sonhos se realizem, mas que você também seja grato a Deus, por tudo que Ele tem feito por você. Hoje é terça-feira, 4 de abril de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda, e eu trago para você a Palavra do Dia. Não esqueça de evangelizar, de compartilhar o link do YouTube com seus amigos e parentes. Me ajude a divulgar a Palavra de Deus, e que o Senhor possa retribuir você. Na campanha A Poder no Sangue de Jesus, abra sua Bíblia comigo no livro de Ageu, capítulo 2, verso de número 4, que diz assim. Segundo a palavra que consertei convosco quando saíste do Egito, O meu Espírito habita no meio de vós, não tem mais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E enxerei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Começando o mês de abril, crendo na providência de Deus, que as portas estão abertas para nós passarmos. Precisamos lembrar de uma coisa. Em todo o tempo, a Bíblia nos promete que aqueles que confiam no Senhor são abençoados. Deus olha para mim e para você e Ele diz, olha, Eu tenho uma promessa para a tua vida. Aplica o teu coração aos meus caminhos e tu subirás os montes que eu te levarei. E tu alcançarás todas as promessas que eu te fiz. A glória do segundo tempo, a glória da segunda casa, vai ser maior do que a primeira. O Senhor olha para nós e diz, eu movi os céus e eu trabalhei ao seu favor. Quem no meio de vocês viu vocês chorando e tristes, cabisbaixos, praticamente prestes a serem envergonhados, também vão ver vocês sendo honrados. Só que eu quero que vocês entendam, filhos, que quando vocês clamam o sangue de Jesus, milagres grandes acontecem. Quando vocês se posicionam diante de Jesus, o sobrenatural acontece. Muitos de vocês estão tristes pensando, Deus, eu não tenho mais aonde ir. Eu não sei mais o que fazer. Deus, eu não sei mais aonde procurar. E o Senhor está dizendo, em vez de procurar, desce a casa do oleiro. Em vez de procurar, busca a minha presença. Em vez de procurar, obedece a minha voz. Sabe, obedecer é uma das coisas mais difíceis que existe. Nós não queremos obedecer. Como também não queremos servir. Mas deixa eu te contar algo. Na lei da semeadura, quando eu obedeço, eu atraio a bênção para a minha vida. A unção que eu respeito, é a unção que eu atraio para mim. Então, se você respeita a unção de Deus, se você respeita a autoridade de Deus, se você respeita o poder de Deus, atraia tudo isso para a sua vida. E nada vai te faltar. Nada será quebrado. Nada será frustrado. Quando o Senhor faz uma promessa e Ele diz, te esforça. Eu te ajudo. Não para de trabalhar. Faz a tua parte que eu estou fazendo a minha. O Senhor está dizendo, ei, te locomove. Porque todas as pessoas que um dia viram você, na miséria, na desgraça, na destruição, vão olhar para você e vão se admirar com o que eu vou fazer. O Senhor diz para nós essa manhã, ei, segundo o conserto da palavra que eu fiz contigo. Quando você vivia lá no mundo, fazendo tudo o que era errado, adorando a outros deuses. Eu te prometi algo que se você entrasse na minha presença, eu te honraria. E agora eu quero te dizer, a palavra do meu conserto continua de pé. Eu sou convosco. Eu estou no meio de vós. Eu vou fazer tremer os céus e o mar e a terra seca para dar vitória a vocês. Se preciso for, eu abato as nações para te dar vitória, filho. Mas te esforça. Trabalha. E obedece a minha palavra, mesmo que você diga, Deus, eu não tenho condições. Condição para que você quer? Porque a condição de acordar e andar, eu te dei. A condição de se posicionar, eu te dei. A condição de fazer o que é certo, eu te dei. A condição de andar na minha presença, eu te dei. Te lembra da minha palavra que diz, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor fala, busca o meu reino para a terra. Atrai o meu reino para a terra. Se importa com o meu reino. Trabalha a favor do meu reino. E tudo o que você precisar, eu vou colocar nas tuas mãos. Eu não sou como o homem, filho, que não cumpre a sua palavra. Eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus que cumpre o que prometo. Eu sou um Deus que olho para dentro de vocês e conheço as vossas necessidades. E tenho prazer em supri-las. Eu, Senhor, te digo. Que por mais que você não tenha condição, abra a tua mão essa manhã. Porque eu estou te dando condição para você me servir. Condição para você me adorar. Condição para você crescer. Condição para você se posicionar. E eu falo isso em todos os aspectos. Levanta a tua mão, diz o Senhor. Meu é o ouro. Minha é a prata. Eu vou te dar a providência para você fazer o que é necessário. A glória da última casa é maior do que a primeira, filho. Você vai viver um tempo de grandes experiências. Você vai viver um tempo de grande reconstrução. Você vai ter experiências tão grandes para contar. Que muitos vão olhar para você e vão perguntar. Como é que você conseguiu passar por tudo isso? E você vai dizer. A mão do Senhor me sustentou. A mão do Senhor me alcançou. Esforça-te. Esforça-te. Porque em todo o tempo você vai ver o meu trabalhar ao teu favor. Nessa manhã eu te digo, filho. Eu estou visitando a tua casa. Você que mora sozinho e diz, Senhor. Não aguento mais essa solidão. Filho, é melhor só do que mal acompanhado. Mas se você quiser que eu prepare alguém para você, eu vou preparar. Mas toma cuidado com as suas atitudes para não estragar aquilo que eu vou colocar nas suas mãos. Para você que vive em família. Diz o Senhor. Eu entro. Desde a porta de entrada até a porta do fundo. Fazendo uma limpeza essa manhã no teu lar. O sangue de Jesus é colocado nas ombreiras das portas da tua casa. O sangue do cordeiro que te purifica, que tira todo o mal, que queima picado, que repreende doença, que repreende demônio, que repreende principado e potestades, que quebra maldição, que quebra inveja, que quebra palavra contrária. Está sobre você. Há um tempo de restauração. Há um tempo de paz. Há um tempo de renovo. Onde você saberá que me buscar é o que mais vale a pena. É o que mais trará, filho, recompensa para você. Eu te olho lá de cima e te digo. Não desanime, não temes. Porque hoje eu passeio em cada cômodo da tua casa. Eu tiro tudo que estava escondido embaixo dos móveis, atrás das portas, no teto, no piso, no jardim, no quintal, aonde foi colocado obras que você nunca viu. Senhor, eu estou desfazendo. E eu trago a existência na tua vida, a minha bênção, a minha graça, o meu favor e a minha misericórdia. Eu abençoo você. E eu te digo, aonde tu pisares, eu vou te prosperar. Aonde tu fores, eu vou te abençoar. Porque eu sou Deus na tua vida. Eu, Senhor, sou contigo, te protejo, te abençoo e a minha graça te basta. Diz o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, nós te louvamos. Porque em todo o tempo o Senhor é conosco. Em todo o tempo o Senhor cuida de nós. Livra-nos do mal. Segura em nossas mãos, Pai. E nos garanta vitória. Espírito Santo, livra-nos do laço do passarinheiro. E esconda-nos a sombra das tuas asas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo no vídeo. Se inscrever aqui no canal do YouTube Virgínia Arruda. Dar o seu like. E ativar o sininho. Também compartilhe o link com o máximo de pessoas que você puder. Seja um missionário da palavra do dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia. Amém.